o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo e aí galera o novo método após hotfix de você está pegando qualquer tipo de veículo do seu amigo galera é exatamente isso temos agora uma nova versão é similar a anterior galera mas tem uns requisitos diferentes ali um time diferente porque a rockstar andou mexendo nos glitz aí tá bom galera no gc2f né ela tirou o outro lá de acelerar dentro do com tá de ficar acelerando lá dentro do com amigo e também mexeu lá no bunker lá na parte lá do stand de tiro lá o kit criminal não tá aparecendo mais beleza então mas se vão lá da executiva por enquanto não está tendo daquela mesma forma lá tá bom galera para fazer esse método aqui como que funciona é os mesmos requisitos tá bom eu vou precisar ter um centro de operação móvel tá bom galera dentro do meu centro de operação móvel temos que ter essa configuração que eu vou mostrar aqui para vocês agora tá vai vir aqui vai vir aqui na internet é centro de operação móvel no espaço 2 a gente deixa módulo vazio ou é oficina de arma não pode ser oficina de armas e veículos tá né e no espaço 3 é o essencial é onde a gente vai ter que deixar o armas em pessoal de veículo para poder deixar carros ali dentro tá bom tem que deixar um carro ali para a gente perder tá no meu caso é esse azulzinho que está aqui fora ó tá vendo é esse azulzinho ali tá ele está ele está lá dentro do com já deixei ele ali fora então quem está me ajudando aqui é o bola king valeu parceiro brigadão pela força o bola king já tem esse carro aqui tá galera o com dele já está posicionado estrategicamente nessa posição aqui se vocês puderem deixar aqui é bom tá o que que acontece galera o amigo vai entrar com o carro dele ali tanto faz o carro o amigo não vai perder o carro ele só vai bugar ali para poder fazer o glitch beleza que que acontece aqui galera vamos vamos nos apoiar em uma árvore tá bom para poder fazer um esquema aqui tá mas antes disso vamos mexer aqui no modo de mira eu estou usando mira livre assistida para você mudar a mira tá a gente muda ou no modo história ou lá no criador a gente vai seguir um amigo com o modo de mira diferente eu estou com mira livre o amigo tem que estar com trava leve ou completa beleza então a gente vai usar galera essa arma aqui que é o lança granada beleza pessoal fala aí que é o bom bom lança bom bom né enfim o que que acontece a gente vai usar uma uma parede uma árvore para poder mandar com mais precisão ali várias bombas na sequência pera aí galera estou achando que o con está muito perto eu vou afastar o con do meu amigo mais para frente ali ele está muito perto de mim aqui tá então é o seguinte vamos acelerar aqui ó deixa mais ou menos aqui nessa risca aqui tá certo aqui tá bom agora sim a gente vai ali até a árvore tá bom galera aqui que a gente vai fazer a gente vai fazer aquele o cover que fala né que é para se proteger e a gente não vai apertar ali o lt tá para poder mirar nem um l1 se tiver no ps4 né a gente só vai apertar o de atirar várias vezes ele vai mandar o lança granada sequência muito rápido tá bom galera então vamos lá eu estou apertando aqui ó de sequência sem mirar eu vou mandar as primeiras 10 granada eu mandei 10 vai recarregar agora mais 10 tá bom que que acontece ó pode olhar ali ó já foi 10 estou com 10 agora vou mandar de novo mais uma rajada tá mas não é mais as 10 tudo tá deixa eu ver aqui ó quanto sobrou tá bom ó sobrou 3 vou mandar mais uma duas tá então eu mandei no total de 19 lança bombom tá no con e agora eu vou mandar uma ali para o alto e agora vou recarregar tudo de novo tem que ser assim tá bom galera vou recarregar tudo de novo para ficar com as 10 de uma vez não posso deixar só uma senão não vai tudo na sequência como eu falei então agora é o momento que o nosso amigo ele vai entrar no com ele não vai ficar segurando o acelerador ele só vai clicar para dar setinha para a direita e tem que dar aquela cutscene da tampa descendo ó quando ele deu lá agora vou mandar várias na sequência galera ó vocês viram que ele sumiu ali eu já mandei várias na sequência se o amigo ficar acelerando ele vai cair da sessão é o hot fix aí que a rockstar deu se entrar acelerando no com vai cair da sessão tá bom agora meu amigo tá com aquela imagem bugada vendo o com dele todo destroçado lá destruído tá aqui que ele vai que ele vai fazer start gt online serviços jogar serviços criados pela rockstar missões ele vai entrar num serviço titânico ele sobe para o serviço titânico e desce tá bom aí ele vai ficar desbugado aí já é preparado para poder me ajudar tá bom galera e ele vai ficar sem um mini mapa né obviamente ali ele tem que ficar sem um mini mapa para continuar o processo ali tá bom então ele tá subindo no serviço titânico ele já vai voltar tá pra gente continuar o processo aqui beleza então vamos aguardar que ele já vai me avisar que ele desbugou tá bom ó subiu ó deu mensagem de alerta pra mim vocês viram galera porque ele subiu para o serviço titânico aqui no xbox aparece isso o método funciona tanto para xbox como para ps4 beleza é da mesma forma tá bom e agora o meu amigo vai vir aqui é olha lá ele já apareceu aqui beleza agora ele vai entrar no carro tá bom eu vou dar seta pra direita aqui vou ficar travado agora peço meu amigo descer do carro e ele sobe de novo tá ele desceu do carro e sobe de novo tá bom agora a gente vai ter eu sou afiliado aqui do cassino então tem a opção de entrar no estacionamento beleza galera então clica aqui no estacionamento aperta o menu do xbox ou do ps4 e vamos aguardar 40 segundos tá passando o tempo galera dos 40 segundos nós vai pedir para o nosso amigo descer do carro ele desce do carro e a gente vai entrar numa tela preta infinita e agora é o momento da gente seguir um amigo com modo de mira diferente tá bom galera tem um brother aqui eu não testei mas vocês testem antes pra ver se vocês tem um amigo com modo de mira diferente tá bom a gente vai seguir esse amigo vai confirmar a primeira tela de alerta e vai cancelar e vai cancelar a segunda beleza beleza então vamos lá deixa eu ver esse brother aqui cadê o brother vamos lá é isso aqui ó é isso aqui tá vamos colocar aqui pra poder entrar no jogo cliquei pra entrar no jogo vai aparecer a primeira mensagem de alerta eu confirmo tá tá a primeira e a segunda e a segunda e a segunda eu vou cancelar beleza a segunda que é mira eu cancelo fiquei bugado menu de interação é start gta online kit criminal tá bom vai desbugar e eu perto y ou triângulo e desço do carro aí depende da plataforma né y xbox triângulo ps4 beleza desceu do carro vai cair no limbo e vai aparecer em frente o estacionamento aqui tá bom agora galera o meu amigo vai chamar o carro que ele quer me doar ou aeronave ou uma moto não importa galera terror bite tudo tá o reboque anti-aero dá pra vocês fazer pegar vários veículos veículos do galpão veículos do complexo qualquer tipo de veículo do seu amigo tá bom agora ele vai largar o carro aqui pertinho do meu com veja que a bolinha do meu com ainda continua azul vamos pedir pro nosso amigo encostar ali no com tá bom ele encosta ali beleza e agora a gente clica pra entrar sozinho vamos ficar numa tela preta infinita e agora a gente vai seguir novamente um amigo com modo de mira diferente tá bom galera a gente segue aí um amigo com modo de mira diferente pode seguir o mesmo amigo lá ou qualquer outro aí não importa tem que dar a mensagem de alerta lá aquele erro lá de mira tá bom então vou seguir esse brother aqui que ele já está com a mira diferente que eu fiz aqui da primeira vez clicou ali pra entrar no jogo confirma a primeira tela de alerta de ter incerteza tá aí a segunda gente cancela primeira confirma a segunda cancela invisível aqui né a gente entra no carro e a gente vai ser puxado pra dentro do centro de operação móvel rapidamente tá bom galera pronto método é esse tá bom arrebenta no botão de like sem dó após hotfix aí temos um novo método uma nova modalidade de você estar pegando qualquer veículo do seu amigo seja uma aeronave um veículo especial um carro uma moto beleza ô bola traz aqui pra mim esse carro até aqui meu brother tá o carro tá duplicado o amigo não perde o veículo tá o carro é duplicado né vem uma cópia pra mim e um do meu amigo lá continua pra ele que é o original dele tá bom galera espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do whatsapp se você não for inscrito já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações beleza vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto